Fala galera, casal 20 com pé na estrada depois de quase dois anos. Muita saudade, gente. Aliás, não, eu acho que dois anos, a última viagem foi em 2019. 2019, pô. Gente, quase três anos, a última foi para a Espanha. Gente, estamos fora do Brasil, estamos em Houston, no Texas. Na nossa primeira viagem internacional, vamos falar um pouquinho para vocês, que esse não é o destino final, para onde vamos? Vamos para San Francisco, California. San Francisco, California. Vamos falar um pouquinho dessa viagem, primeiro, muita emoção. A Dani quase chorou, né? Mô, lá no Brasil, quando entrou no avião. Muito bom, né, gente? Saber que a gente sobreviveu a tudo isso aí. E estamos fazendo nossa primeira viagem internacional, depois de tanto tempo. Pessoal, a gente vai ficar oito dias em San Francisco. Eu estou muito animado, porque San Francisco é uma cidade conhecida pelas lutas sociais, pela liberdade, pela luta pelos direitos civis. Sim. Não é isso? Pela igualdade, diversidade. Recomendo, inclusive, para vocês o filme Milk, que se passa lá nos Estados Unidos, que conta a história do primeiro ativista gay dos Estados Unidos. A gente vai visitar o bairro onde ele foi baleado, né? E, para você, Dani, o que você chamaria mais atenção, assim, dessa primeira viagem, depois de tanto tempo em casa? Para mim, tem um significado aí também, como o Marcel falou, né? Mais do que especial, como eu falei também, é de gratidão e muita expectativa de conhecer realmente uma cidade, né? Tão realmente pitoresca e livre, né? É isso que a gente quer. A gente quer ver uma cidade livre. Pessoal, esse é só o vlog de abertura, tá bom? A gente está meio assim, porque foram dez horas de voo. E adivinha? Mais duas horas de voo agora. Porque de Houston para São Francisco, mais duas horas. Nosso voo vai sair daqui a meia horinha. Vão acompanhando aí as nossas redes sociais. Nós estamos com o TikTok agora. TikTok! TikTok! Estamos aí tentando fazer vídeo do TikTok. Está ficando uma beleza. Tem sugestões, tá, gente? A gente está aprendendo a usar. Estamos aprendendo. Endereço do TikTok, C20RJ. 20 número mesmo, tá? C20RJ, de casal 20RJ. E quem já acompanha a gente no Instagram, surra de vídeo, surra de stories, surra de foto, até os olhos caírem. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa pequena apresentação. E sigam a gente. Sigam a gente. Esse é o primeiro de um montão, gente. Vem com a gente. Beijo. Beijo. E vamos que vamos. Beijo. 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 Beijo.